Alunos da escola estadual Padre Orione fecharam a rua 10 de maio no bairro do Una em Belém. Os motivos, segundo os estudantes, são a falta de segurança, a ausência de professores e as péssimas condições do banheiro. Para esta representante de paz de alunos no conselho escolar, os problemas já foram comunicados à Seduc, que nada fez até agora. Nós estamos cansados de esperar respostas da Seduc, que ela não manda resposta. São ofícios em cima de ofícios, estamos sem porteiro, sem vigia, estamos sem secretário na escola, sem ventiladores nas salas. Outra denúncia feita pelos estudantes é a falta de infraestrutura para a realização das aulas de educação física. A conselheira escolar apresentou este documento informando que o dinheiro para a construção de uma quadra de esportes já teria sido liberado pela Seduc, mas nenhuma obra foi realizada até agora. R$ 171 mil a nossa quadra de esporte e as crianças fazem no sol quente e adoecem, porque a quadra nunca foi feita. Agora a comunidade escolar aguarda uma solução urgente por parte do governo do estado, para que os problemas básicos da Padre Orione sejam logo resolvidos. Está voltando professores, está voltando merendeira, não tem porteiro, tentaram roubar a escola. Vocês procuraram quem para resolver isso? Nós já fomos, por exemplo, vários protestos, ano passado nós fizemos uma procurada à quadra, até sair o dinheiro para fazer a quadra, até hoje ainda não foi resolvida, tem mais de ano. Depois de uma hora da interdição da via e com a chegada de nossa equipe de reportagem, a rua foi liberada. Aplausos 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 Aplausos